É com orgulho que participo, junto com a Frente pela Vida, do lançamento da Conferência Livre Democrático Popular de Saúde, que se realizará com a participação de muitas entidades, movimentos sociais, partidos políticos, para que a gente possa sustentar uma agenda, uma pauta de defesa da vida e de defesa do SUS. Esse SUS precisa ser público, que fortaleça o papel do Estado, que garanta a universalidade de acesso e de assistência, que promova a saúde, que avance para a integralidade da assistência, que tenha um financiamento robusto e que seja esse SUS, que seja transversal a todas as políticas e particularmente olhe para a valorização do trabalho, para o meio ambiente, para a inovação tecnológica. Um SUS que a gente sempre teve orgulho dele, que possa se orgulhar cada vez mais. Esse SUS que não deixou nunca o povo brasileiro na mão e que é o nosso grande patrimônio. E eu sei que é esta conferência que vai apontar essa pauta e essa agenda para que no ano que vem, tenhamos um governo avançado, um governo progressista, um governo popular e que faça e realize a 17ª conferência provocada e promovida pelo nosso Conselho Nacional de Saúde. Viva o SUS, viva a nossa conferência livre, popular e democrática e viva a 17ª que virá no ano que vem. Estamos juntos, juntos com a Frente Pela Vida.